Esse vestido, pra eu usar durante a festa de noivado do doutor Álvaro? Foi escolhido pessoalmente por mim. E foi o que eu levei mais tempo, o que me deu mais trabalho, porque custei achar o que eu tinha em mente. Mas, doutor Xistos... Porque a senhora tem uma teça tão clara, tão delicada, eu vou ficar muito bem com essa tonalidade. Né? Porque a senhora não gostou do feitio, da cor? Mas não é isso, doutor Xistos. O vestido é lindo. Mas a doutora Bruna vai trazer um uniforme pra eu usar durante a festa. Ela quer que eu sirva aos empregados. Não, vai parecer uma ovozadia da minha parte, se não é um traje adequado pra uma ocasião como essa. Olha aqui, doutora Bruna, não tem que achar isto ou aquilo. Ela já se imiscuiu demais com as coisas desta casa. Dá certo que eu permito isso em consideração à amizade que une nossas famílias, em consideração ao meu ex-genro. Mas tudo tem um limite. E na minha casa eu determino como se apresentam os meus empregados. Perfeitamente, doutor Xistos. Dona Madalena, por gentileza, veja se o jantar já pode ser servido, que já estamos mais do que atrasados. Mas espera um momentinho, Dona Madalena. A senhora me dá licença. Esses óculos não vão ficar bem com esse vestido. A senhora se importaria de não usá-lo durante a festa? Não, de jeito nenhum eu posso botar as minhas lentes de contato que eu uso de vez em quando. Mas a senhora tem lentes de contato, mas eu deveria usá-la sempre. Esses óculos pesam muito, não só pelo vestido, mas também pelo frescor da sua juventude. Como o senhor mesmo disse, na sua casa é o senhor quem determina como os empregados se apresentam. Com licença. E o vestido de festa, então? Não, parecia, parecia uma coisa de filme, eu nunca vi nada igual. Pareciam contos de fadas, histórias, sei lá, a Dona Madalena, com todos os pacotes em cima da cama, cheio de papel colorido, e a gente rasgando, abrindo e saindo aquelas coisas maravilhosas. Parecia a Cinderela. O que deu no doutor Cis comprar tanto presente e fazer uma viagem pra Blumenau no meio de um dia de trabalho é muito esquisito. É, não é bem dos hábitos dele, não, isso. Olha, eu falei isso pra Dona Madalena, viu? Na época da falecida Dona Raquel, ele trazia aqueles vestidos da Europa, mas nunca um vestido tão decotado e justo. Eu cantei essa bola há muito tempo. Desde quando eu vi o velho no quarto da governanta. Ele tá de quatro pela Madalena, tá na cara, gente. O que é isso, Júlio? Olha o respeito, meu filho, de quatro. Desde quando se apaixonar é falta de respeito? Eu acho até legal, ué. Mostra que o velho tem coração. Precisava disso pra você chegar a essa conclusão, Júlio? O doutor ultimamente tem sido muito atencioso, muito humano com você. Quem sabe o doutor Cis não prepara uma surpresa. Pede a mão da Madalena em casamento. Tudo pode acontecer, gente. Aguardem. Muita novidade vai pintar por aí. Catulo, eu acho que o Júlio tem razão. Sabe que bobagem que tere? Imagina você se o doutor ia se meter. Você sabe qual era a cor do vestido? Vermelho. Não era vermelha a cor preferida da Letícia? A grande paixão do doutor Xistos. Oh, meu Deus. É. O doutor tá mesmo botando a dona Madalena no lugar da Letícia. Tá sim. Tereco Tereco Meu Deus. É. Amém.